Eu fico aqui, às vezes eu vou na igreja, o diabo sai correndo, eu fico esperando a porta dele sair, eu fico aqui com o coração tocado, choro, me entrego minha vida para o Senhor, o bicho justo fica esperando de fora, ele entra no meu coração de novo, a primeira coisa que ele faz é eu achar palhaçada a palavra do Senhor, eu ouvi essa semana alguém falar para mim assim, eu só acredito em Deus, Jesus não existe não, eu falei, olha, então vamos fazer assim, ou eu, ele é meu irmão, não acredita em mim também não, você está falando de fantasma, toque o sol, fala o pior, eu sou de Jesus, não, mas o senhor não está entendendo, é porque o negócio é Deus, Deus é a morte de Jesus, não é não, ninguém vai ao pai, senão o filho, é porque o senhor não entende a Bíblia, então o senhor falou, aqui na minha casa, aqui é a casa de Jesus, o senhor está dentro da casa de Jesus, está falando com o discípulo dele, ele foi embora, pastor, o inimigo, ele procura nos minar, a minha atitude, tem o mesmo poder do inimigo, porque eu consigo atrapalhar minha vida e atrapalhar a vida do meu irmão sem perceber, eu consigo trazer uma angústia tão grande na sua vida, que a sua angústia, quando eu sou forte, fortalecido no senhor, eu consigo fazer o inimigo afastado da minha filha e fazer o inimigo afastado da minha filha, isso é assim, ou eu estou com Cristo, ou eu estou com o inimigo, não tem dupla, não existe nenhum ser humano, consciente, nem carnal, nem espiritual, que ele está no meio, no meio termo, ou ele está com Cristo, ou ele está sem Cristo, não tem conversa, e quem está sem Cristo, está com o inimigo, se não estiver com o inimigo, está com algum demônio que ele mandou colocar lá, que faz parte dos assecas dele, o que ali o senhor fala em Mateus 25, 81, o fogo eterno, o fogo eterno, o fogo eterno, para o diabo e para os seus anjos, e para os seus demônios, para você também descobrir hoje, que o diabo, também tem anjos, chamado demônio, vários demônios, existe um demônio, que roda o cristão, 24 horas por dia, que é aquele que, que é o demônio da falsidade, ele absorve tudo aquilo que você fala, transforma o que você fala, em benefício dele, e usa tudo o que você fala, como você mesmo, existe um demônio, que, não tem nenhum tipo de amor, por nada, porque, fala-se para mim, quem não tem amor, só tem maldade, a maldade, é algo tão profundo, que ela tem quase a mesma força que o amor, a única coisa que quebra a maldade, é o amor de Cristo, porque a pessoa que é má, fica mal prazer, e subiu no amor de Cristo, a pessoa que é má, ela não consegue, perceber, o que não mora lá, só o amor de Cristo te salvá-lo, você quer ver o pastor desse, firme aqui na sua, e ainda estou pegando ainda, tem mais aqui, o outro lugar cercado do diabo, é esse dia, Romanos, Romanos 12, 16, versículo 20, Romanos 16, versículo 20, diz assim, e o Deus de paz, repete comigo, que o Deus de paz, esmagará, em breve, Satanás, debaixo dos vossos pés, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco, só Deus, tem a capacidade, Deus Jesus tem a capacidade, de esmagou já, nenhum ser humano tem, nós temos capacidade, de fazer ele afastar de nós, eu vou pregar isso a vida inteira, eu já vi muitos cristãos, falar, é o filho do mundo, ah, ah, lixo, não pisa não, nós temos poder para pisar, agora, me fala uma coisa, qual é a vontade de pisar no diabo, se é muito mais, inteligente, você se afastar dele, você ser um cristão verdadeiro, qual é a vontade, de você pisar na cobre, fala para mim, se você tiver descalço, você vai ser monitorado também, e espiritualmente, você vai pisar no inimigo sim, se você tiver, cheio de oração, mas o veneno vai te pegar também, você vai ter que ir para a igreja, fala assim para mim, eu para me pisar no diabo, para me pisar no inimigo, eu tenho que ter uma igreja, muito forte, para me preservar, implorar por mim, para interceder por mim, porque se eu não tiver, essa fortaleza, eu estou morto, não brinca com coisa, que você não conhece, mas eu não quero falar, nem sobre isso, eu vim falar aqui, para nós, nos carros, tamparmos, as santas brechas, mas eu estou explicando, primeiro pastor, é que, é um assunto muito básico, o dia que o senhor motorizar, eu vou falar só do inimigo, chama satanologia, fala assim, satanologia, é o estudo, de satanás, existe, um estudo sobre ele, um pedacinho pequeno na Bíblia, e um grande pedaço escrito, com opinião humana, que não é, o que a Bíblia fala, são pensamentos, são situações vividas, porque o inimigo está sempre surpreendido, ele está sempre olhando uma coisa nova, então, é uma situação, que a única coisa certa, que a gente conhece, é o senhor, nós temos que falar dele, nós temos que buscar ele, mas enfim, voltando aqui, a letra de Médicos, usado bem-vindo, então, é importante, que saibamos, que satanás, não deve ter lugar, em nossas vidas, devemos, resistir a ele, pisar sobre os seus pés, e os nossos pés sobre ele, e mandar ele de volta, para o seu lugar, que é o inferno, o diabo não precisa muito, para entrar nas nossas vidas, e nos atrapalhar, por isso, nós chamamos de brecha, porque brecha, repete para mim, brecha, é o menor espaço, entre a visão, entre o negro, a escuridão e a luz, brecha, é o menor espaço, entre a escuridão, e a luz, repete de novo para mim, brecha, é o menor espaço, entre a escuridão, e a luz, então se você, abre brecha, dentro da escuridão, para buscar o inimigo lá, ele vai vir atrás de você, você tem que estar 100% com a luz do Senhor, sobre você, nesse sentido, em João 10, 10, pura analogia, está escrito assim, o ladrão, não vem se não roubar, a matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com mudança, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida para os seus ovelhas, o inimigo é considerado também um ladrão, porque ele vem, na hora que você não sabe, te tira o que é seu, o que é sua paz, ele destrói, tudo aquilo que você criou, de coisas boas, ele faz você se afastar de Deus, o primeiro, perdão, desculpa, a primeira ausência, notada, de qualquer cristão, que abandona a igreja, é a presença do diabo, quem afasta do Senhor, está com o diabo junto a ele, porque é impossível você, abandonar o conhecimento, o Espírito Santo que está em você, e achar que você é coitadinho, e pastor, eu vou descer notado, tem muito de nós, que temos dó, coitado do fulano, a gente não tem dó não, nós temos que levar e falar para ele, mas a escolha é dele, porque só ele que pode voltar, não existe uma força maior, do que a sua vontade, fala assim, não existe, nenhuma força, maior, que seja a sua vontade, porque, note bem, o inimigo só mora, quando elimina, a sua força espiritual, o inimigo só mora comigo, quando elimina, o meu desejo de estar com o Senhor, o inimigo, ele só sobrevive, com a minha fraqueza, fraqueza é a ausência de força, então queridos, não tenha dó, daquele que afastou do Senhor, cuidado, para você não se afastar também, porque toda vez, que você tem dó dele, você acaba, fazendo, uma rúbrica, aceitando, as maneiras, fúteis dele, fazer as coisas, eu gostaria muito, que o Luiz estivesse aqui, porque, eu queria dizer, e mostrar para vocês, o que é uma pessoa, a angústia que ele passou, para montar para o Senhor, porque dentro da igreja, a gente volta, a gente busca o Senhor, o inimigo fica animação, não, o inimigo não fica dor, está todo mundo chorando assim, está todo mundo, está todo mundo, não tem nada disso ver, o Senhor, é a única arma poderosa, contra o inimigo, Pedro, João, João Batista, mandou perguntar, se ele, ele tinha acabado de, ele tinha acabado de batizar ele, eu vou chegar lá, mas é um pouco, vamos refletir no texto, que eu li agora pouco, no Efésios 4, versículo 25 e 32, e aprendemos as sete brechas, que nós devemos ser fechadas, para proibir, fala assim, eu preciso aprender, a proibir, a coibir, a exigir, e fazer, a ordem, para o inimigo, deixar, a minha vida, o primeiro deles aqui, eu vou voltar de novo, está no versículo 25, 25,